Agora vem aí uma chapa 100% feminina. Pois é, senadora Simone Tebet, senadora Mara Gabrilli, não deu certo aquela articulação do Tasso Gereissati. Tasso Gereissati, ele tinha me dito... Lembra quando se conversava ainda sobre ser ele o candidato da chamada terceira via? E ele disse assim, olha, eu não vou nesse canto da sereia, não, porque está tudo muito desorganizado, essa coisa não está com cara de prosperar, então eu não vou. E parece que ele também não foi no canto da sereia da vice, porque ali não tem o apoio do PSDB, não caminhou bem, o projeto da terceira via não caminhou bem. Então as senadoras Tebet e Gabrilli formam uma chapa feminina que é algo assim, é diferente e tal, mas não é suficiente para atrair o eleitorado que seria necessário. Então, ou elas conseguem um discurso que seja capaz de atrair o eleitorado, e te confesso que hoje eu não sei que discurso seria esse, que seria capaz de deixar as pessoas se descolarem desses dois polos que concentram até hoje as preferências, né? Mas ou elas conseguem esse discurso para atrair o eleitorado, ou a questão de ser uma chapa só feminina não é suficiente para que a candidatura pegue tração. E aí E aí